Problemas de clareza nos cadernos eleitorais geraram polêmica no dia 24 de janeiro de 2018 a quando da realização da primeira volta das eleições intercalares de Nampula tendo comprometido a sua credibilidade para que o mesmo não aconteça na segunda volta o secretariado técnico da administração eleitoral trabalhou com os partidos políticos que concorrem para a presidência do município de Nampula na produção de novos cadernos eleitorais. que consistiu na impressão de todos os cadernos eleitorais portanto da cidade de Nampula correspondente às 401 mesas e a Comissão Nacional de Eleições solicitou aos partidos políticos portanto que pudessem fornecer flechas com cadernos eleitorais de 2014. Desse trabalho fez-se uma verificação minuciosa caderno por caderno com vista a comparar os cadernos que foram impressos em Nampula com os constantes dos flechas dos partidos políticos portanto de 2014 todos os cadernos físicos de Nampula foram conferidos e verificados e assinados por dois técnicos ao nível central e incluindo portanto técnicos provenientes dos partidos políticos. O trabalho permitiu clarificar algumas dúvidas que pairavam à volta dos cadernos eleitorais. Já legitimados pelo STAI e pelos partidos políticos é distribuir os cadernos aos mandatários a nível provincial de Nampula. Os mesmos cadernos que foram aqui verificados e foram aqui assinados portanto estarão a ser, vai iniciar a sua produção, a reprodução que é para serem distribuídos fisicamente aos mandatários provinciais. Para além disso, há mais a ser feito com o objetivo de garantir a ocorrência e credibilidade das eleições do dia 14 de março corrente em Nampula, sobretudo no que toca às abstenções que caracterizaram a primeira volta. Temos estado a trabalhar no sentido de ver como reverter esta situação. Temos os agentes eleitorais que estão no terreno e na tentativa portanto de subverter esta questão de abstenção. Relativamente portanto à preparação desta segunda volta, amanhã termina esta capacitação dos MMVs. Estamos a falar de 2.807, membro das mesas de voto. O material de votação já se encontra na cidade de Nampula desde ontem e estão sendo aprimoradas as condições logísticas no terreno que pressupõem o aumento do número de viaturas e outros meios necessários para o apoio. Mesmo diante de todos os esforços, o STAI diz que têm sido denunciadas algumas situações com relação ao processo de preparação da segunda volta das intercalares. Contudo, nada que se considere relevante. Contudo, nada que se considere relevante.